Denunciar uma violência em um caso de assédio, seja ele moral ou sexual, pode ser difícil. As vítimas tendem a ter medo. Na Universidade Federal de Lavras, para promover um acolhimento dos estudantes e servidores, a UFLA criou uma comissão interna que vai acompanhar a investigação das denúncias. Assédios moral e sexual são problemas que os alunos conhecem e enfrentam na Universidade Federal de Lavras. Esse tipo de problema aparece em tudo quanto é instituição, principalmente pelo fato de que muitos professores abusam dessa autoridade que, querendo ou não, eles têm. São professores muito renomados, então mestrado, doutorado, muitas das vezes já estão aqui na universidade há anos. Então eles têm uma relevância, eles têm um poder, eles têm referência aqui dentro. Então eles acabam que se aproveitam disso, alguns, obviamente, não a totalidade, se aproveitam para estar fazendo coisas que não condizem muito, até às vezes, com o que a universidade impõe, o que às vezes está no regulamento da universidade. A Danúbia já foi vítima de abusos, mas quando estava em outra faculdade. Ela não ficou surpresa quando soube que por aqui também existia uma luta desigual, em especial para as mulheres. Muitas pessoas vêm de outras cidades, não conhecem ninguém aqui, não têm uma rede de apoio que possa auxiliar elas a ter coragem de falar. Então, ou elas têm coragem de falar e sair da situação e resolver e acabam ficando expostas como vítima e muitas vezes sendo culpabilizadas, ou elas ficam passando por essa situação caladas e acabam por querer desistir de tudo. Para combater esses casos, a Universidade Federal de Lavras criou, no início de março, uma comissão com base numa política interna contra abusos sexuais e morais. A ideia é oferecer canais seguros e amplos de acolhimento dessas denúncias, com a promessa de punir essas atitudes que são tão nocivas a qualquer tipo de ambiente, em especial o de ensino. O que esse documento diz? Nós vamos tratar institucionalmente desse tema. E é importante a gente ressaltar que não é porque a gente não trate até então, é porque ele organiza, ele estrutura e ele coloca para a universidade que nós temos cuidado com esse tema. Mas na prática, se o estudante ou qualquer pessoa da comunidade sofrer assédio, a porta de entrada das denúncias é a ouvidoria da universidade, que vai acolher essas denúncias por meio da plataforma Fala.br e essa denúncia obrigatoriamente vai ser encaminhada para a nossa unidade setorial de correição, que é a corregidoria da universidade. E lá vão ser dados os encaminhamentos. A Cíntia presidiu o processo da comissão entre abril e outubro do ano passado e diz que os danos dos abusos podem levar até a desistência dos estudos. O assédio ou qualquer forma de discriminação, ele não tem só o tratamento da denúncia em si, porque ali a gente tem que pensar que tem uma vítima. E essa vítima, ela precisa de acolhimento e a universidade tem que dar conta desse acolhimento. E é isso que a nossa política está muito bem escrita nela e vai ser implementada. É justamente isso que os alunos esperam. Espero que isso tenha um efeito de imediato, porque, novamente, é algo muito complicado e inadmissível em uma instituição de ensino. Deveria ser algo que todas as faculdades, em âmbito nacional, deveriam estar seguindo. A UFLA fez muito bem em ter essa atitude.